Música Alunos do curso de medicina e de outros departamentos de saúde da Universidade Federal do Amazonas fizeram esta manhã uma passeata pelas ruas de Manaus. O objetivo foi apoiar a greve nacional dos professores federais. O trânsito nas principais avenidas da capital ficou praticamente parado. A concentração dos alunos foi em frente à unidade de saúde da Universidade Federal do Amazonas na Avenida Bolevar Alvaro Maia, no centro. A maioria dos universitários era do curso de medicina da UFAM. Em seguida, a multidão tomou a avenida com cartazes, alto-falantes e muitos usando nariz de palhaço. Depois, outras vias também foram interditadas por causa do protesto. Este trecho aqui da Avenida de Jaume Batista ficou completamente interditado por conta da manifestação. Mais de 300 alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Amazonas agora passam a apoiar a greve nacional dos professores. Melhoria nos laboratórios e material didático são dois pedidos exigidos pelos alunos. Estamos aqui de brincadeira. Nós queremos mostrar para o governo que o movimento estudantil não morreu. O trânsito ficou complicado principalmente nos cruzamentos, onde os universitários chegaram a sentar no meio da pista por vários minutos. Vejo essa atitude com muito orgulho de ver que os alunos do curso de medicina estão exercendo a cidadania, estão se manifestando e estão tirando aquele estigma da faculdade de medicina que ela nunca se posiciona acerca das greves na universidade. A passeata dos alunos chamou a atenção. Moradores do centro acompanharam a manifestação dos prédios e da porta de casa. O sindicato dos médicos também apoia a greve dos professores federais. O sindicato apoiou desde o primeiro momento, inclusive logisticamente, né? E acho que os estudantes estão certos. Tem que ir para a rua, se manifestar. Nós vamos a Brasília amanhã, inclusive, representando o Amazonas, participar de uma audiência pública na Câmara Federal, no auditório Nereu Ramos, onde as entidades médicas nacionais vão se manifestar veementemente contra essa medida provisória absurda. Ao final do protesto, os alunos fizeram um abraço quilométrico pela educação no entorno da quadra onde fica a universidade. É um abraço pela educação, é um abraço para mostrar para a sociedade que nós não atrapalhamos a sociedade. Quem atrapalha a sociedade são as políticas públicas ineficientes dos governos. É você estar pagando quase metade da riqueza só para juros e financiando 2,99% para a educação. É você estar pagando quase metade da riqueza só para juros e financiando 2,99% para a educação.